O meu advogado e hoje passou para a juíza e hoje entrega um cargo aí para a Raquel. Bom dia meu doutor Neto Tomás, João Neto Tomás, né? Eu peço de novo, eu peço de um raciocínio. Arruda show, bom dia, bom dia, o João Neto, advogado, agora passou para ser juiz. Bom dia, a gente entrevista a imprensa, arruda show. Bom dia, Arrudinha, muito bom falar com você, dar esse abraço, viu? Você é sempre muito presente nessa cobertura da imprensa. Realmente estou deixando a chefeira de gravidez, está sendo muito bem entregue, a Kélvia. E sexta-feira é a posse da nova secretária. Aquele abraço. Eu já estou aqui com você, meu grande advogado da Zantique, sem repassar nas empresas, você vai deixar muita saudade do nosso Massapê, a gente está aqui juntamente com o Jacques Sabequer, com essa administração. Não, eu não estou só em Massapê, não, essa informação eles não conferem. Ainda não, que bom, porque disseram que você vai deixar o Massapê, remolar em outra cidade, assumiu uma responsabilidade. Isso leva algum tempo ainda, viu? Quer dizer, você vai só ser juiz, afastado da... Juiz não, defensoria pública. Ah, defensoria pública, né? Quer dizer, você vai só se afastar, aí continuar morando no Massapê. Eu vou estar no dia de avião em volta. Ah, você vai em volta. Muito obrigado, você está esperando a imprensa, show, tchau, obrigado, um abraço a você. Obrigado, um abraço a você.